E a novela continua. E o episódio de hoje é na rua Tomás de Aquino, onde os moradores reclamam da situação. Dona Marina, o descaso é muito grande da administração pública com vocês que são moradores aqui da São Tomás de Aquino, no bairro Josino Brito, né? É verdade. É um descaso total. E aí a sensação de abandono aumenta, né? Isso aumenta, a gente fica sem saber o que fazer, porque a gente quer construir uma casinha, melhorar a situação da gente, mas não... E aí não tem nem coragem de investir no local, porque a administração deixa ver navios aí. Trocou aqui por uma outra ali no Limoeiro, mas aí não deu negócio, né? Mas a vontade que é vender e sair daqui. Se bem que aqui é um lugarzinho bem sossegado, muito gostoso aqui. A senhora mora há 15 anos aqui, entra ano, sai ano, mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa, a mesma situação. Entra prefeito, sai prefeito. Prefeito. Essa prefeita aí não tá com nada. Porque disse que a graucia não era boa, era isso, era aquilo, cadê? Até o centro da cidade tá um nojo. Você imagina aqui na periferia, aqui nos bairros, né? A senhora aqui é uma senhora de idade, já sofrendo aqui, né? É, não é. Como é que eu ando aqui no meu quintal? Nem ando, ó. Nessa lama aí, nesse barreiro. Sofrendo, nessa situação aí, pedindo aí, pelo amor de Deus, a prefeitura tomar atitude. A gente já pensou até em fazer um baixo-senado. A gente já pensou nisso, já, né? E fazer um baixo-senado pra ver se a prefeita vem, vê isso daí, manda alguém ver, né? Alguém responsável que trabalha com ela lá, né? Secretário de Obra, alguém. Mas não vale a pena também não, nem fazer baixo-senado que não liga. Os moradores estão revoltados. Então, todo mundo tá revoltado. Todo mundo tá de cara com a prefeita. Na hora de pedir o voto, tá todo mundo aqui? Tá aqui na porta. Batendo o ombro, com aquele sorriso lá no canto da orelha, né? E a gente recebe bem também. Pior que a gente recebe eles bem. Eles deviam fazer a mesma coisa depois, né? A gente recebe eles com carinho. Tá certo. Tá ok. Tá aí. Dona Maria, moradora já há 15 anos aqui da rua São Tomás de Aquino, do bairro José no Brito, mostrando toda a sua revolta e pedindo, pelo amor de Deus, pra que a administração pública olhe mais por eles aqui e venham cascalhar a rua deles aqui e trazer um pouquinho mais de conforto. E a novela ainda não acabou. Em breve, cenas dos próximos capítulos. Aguardem! Agora lascou, tem buraco e lama ali, agora lascou, tem família morando aqui, nesse inverno só vai dar a mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.